Esse é o show da luna, na estação espacial Cada um tem medo de uma coisa, né? É, o Júpiter tá certo. Não tenho medo de vampiro, fantasma, lobisomem. Mas eu tenho medo de barata. Se ela voar, então... Ai, só de pensar, meu coração bate rápido. O que é o medo, afinal? Pra que será que ele serve? Tá chovendo! Que legal! Ué, mas a chuva já parou? Agora tem um arco-íris! Hã? Um arco-íris? De noite? Ai, chuva, vento, arco-íris de noite! Então vocês estão com medo? Medo? Eu? É! Medo! Pavor, horror, fobia, terror. Pânico, supa, aversão, temor. Seja o que for. Seja o que for. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do medo. Não tenha medo do medo. Medo é aquilo que a gente sente. Quando acontece algo, de repente, Muda o estado da gente, deixando tudo diferente. Nosso corpo fica alerta até o nosso coração desperta. Já dá aquele frio no barrigão. A pupila vira um pupilão. Mas não se assuste. Sentir medo é natural. Sem ele o perigo fica normal. Isso não é legal. O medo é sua proteção. Para alguns até diversão. A ele devemos nossa evolução. Isso é pouca coisa não. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do medo. Não tenha medo do medo. Não tenha medo do medo. O que não está acontecendo aqui? O sol da Luna, no Discovery Kids. Não tenha medo. 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 A CIDADE NO BRASIL